Música Luciano Martins é um artista plástico radicado em Florianópolis. Há mais ou menos uns oito anos nós abrimos uma galeria na Lagoa da Conceição e há mais ou menos uns seis anos a gente percebeu que a gente poderia levar a arte dele também para produtos. Música O Luciano, ele tem uma capacidade de somar toda a experiência publicitária dele ao lado artístico dele. Ele tem uma capacidade de transportar a arte para os produtos de uma maneira lúdica, de uma maneira comercial, de uma maneira que realmente desperte coisas boas e faça o produto se destacar no ponto de venda. Nosso primeiro cliente foi as lojas Renner, onde nós criamos uma coleção de roupas e acessórios e em seguida já veio para cá o show, depois a UART e hoje a gente tem uma parceria com oito empresas e mais ou menos uns mil produtos licenciados. O licenciamento do Luciano Martins, ele é possível em diversas modalidades e segmentos, desde aplicação em camisetas, canecas, mochilas, papelaria, vestuário, calçados e também em mecânicas promocionais, em brindes colecionáveis. Também toda a comunicação que o licenciado adquire, ele pode trabalhar também no seu material de ponto de venda, fazendo todo o merchandising visual também. Música Nosso primeiro grande case foi as lojas Renner. Para nós foi uma grata surpresa, que até então a gente não imaginava que a gente pudesse, de algum jeito, democratizar a arte, levar a arte para mais pessoas através dos produtos. Nós procuramos parceiros que tenham afinidade com a marca Luciano Martins e com os valores. E nós procuramos parceiros também que trabalhem com seriedade, com qualidade nos produtos e temos sempre uma preocupação de somar a carteira de clientes e licenciados, um respeito ao segmento de cada um, para que realmente eles tenham essa diferenciação de ter Luciano Martins no seu portfólio. A gente sempre procura associar o nome do Luciano a grandes marcas, grandes pessoas, grandes projetos. Nos preparamos um pouco melhor, nos estruturamos aqui dentro, fomos para uma feira de licenciamento. Um dos grandes diferenciais que a LIM Licenciamento apresenta aos clientes é a possibilidade do Luciano criar uma arte exclusiva, personalizada para os clientes, de acordo com a necessidade e oportunidade que eles tenham. Pois o nosso licenciamento parte daqui de dentro, de um ateliê de arte, de uma galeria, com o Luciano trabalhando diariamente para isso, com todo esse suporte. Resumindo, o que eu estou vivendo hoje com a LIM Licenciamentos é o meu sonho de infância. Quando eu guria ainda queria criar personagens, contar histórias, aconteceram 500 coisas na minha vida. Eu fui publicitário, comecei a licenciar e hoje eu tenho essa minha equipe que me representa. A gente tornou isso um grande business. E eu estou trazendo cada vez mais pessoas para trabalhar comigo, que são os meus personagens. É a Ana Bolinha, é o Pico Tomadinha, o Abobrices. E eu quero agora, nesse momento, dar vida para eles. Que eles comecem a andar sozinhos. Que eles tomem o mundo. E é isso que a gente está fazendo e eu estou fazendo isso com muito amor.